A revista Muito, que circulou no seu jornal à tarde, neste domingo gratuitamente, traz um perfil com o fotógrafo baiano Christian Cravo. Ele é o herdeiro de uma família de artistas visuais da Bahia. Temos também um editorial de moda com a dupla de estilista Sodan e Kavesky, que foi feito no Palacete das Artes. Uma entrevista com a educadora Vera Lazzarotto. Ela deixou uma vida confortável no Rio de Janeiro para morar em uma palafitas em Alagados. E o Instituto Sacatar, que fica na ilha de Itaparica e recebe artistas de todo o mundo. E mais, gastronomia, cultura, lugares bacanas para você conhecer na Bahia e no mundo. Muito, domingo no seu jornal à tarde.